Ok galera, nós estamos aqui retornando com o vídeo da caixa abrificada aqui E a gente comprou esse material aqui, mas ele estava com a saída queimada Aí a saída é essa aqui, ó Entendeu? É um pouco meio ruim de ver, mas as letras são cavadas Essas peças aqui são duas saídas, dois tapezinhos de TDA 20 e 30 Cada um 20 e 30, viu galera? Dá para ver um pouquinho aí, né? Olha lá, ó Entendeu? Aí a gente trocou essas saídas aqui E a gente vai mostrar a vocês aí um pouco do som dela, do áudio dela Para que o vídeo fique bem claro, né? Já está perfeitado, bonitinho, a lona toda pretinha, os botões originais A gente vai ligar para agora para você ver como foi que se procede o som dela, viu? Vamos lá Vamos ligar a mocinha aqui, né? Eu quero logo te ligar a dizer Que eu não vim aqui falar dessa temática Apenas por causa de um problema, viu? Está legalzinho o som Essa é uma palavra que serve Para você que vai enfrentar o volume Vou botar o volume Pega o microfone aqui, ó Micro Microfone de guitarra Volume Micro Guitarra também Volume Aí pega essa parte aqui para R-I-G-H-T Auxiliar, né? É uma caixinha boa Né? Aqui, ó A-C-T-V Né? É uma caixinha boa Bacaninha Tem entrada aqui para a tomada do Do outro aparelho, né? Do DVD Ou do Do rádio Tem aqui a chave de ligar Né? Tem entrada RCA vermelho Porque eu estou usando só uma por enquanto E tem também aqui o 110-220, né? Aqui, ó E esse aqui é um fuzil, né? Entrada tudo pra caminha Tudo Design acabado tudo deridinho Pois é, galera, ó Já concluímos o nosso vídeo Dá um joinha lá pra nós É... Acenda o sininho pra nós lá Se inscreve no canal Se você gostou Muito obrigado, viu? Se não gostou, muito obrigado Valeu Uma boa noite pra vocês Até o próximo vídeo E aí Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto